Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Na manhã de segunda-feira, policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar foram informados de que uma mulher estaria sendo agredida e gritando por socorro em uma residência localizada na Travessa Levi Silva Melo, no bairro Bela Vista. Ao receberem a denúncia, os agentes foram ao local e, ao chegarem, percebendo risco iminente, os agentes arrombaram a porta da residência onde a vítima se encontrava trancada dentro do banheiro pelo ex-companheiro, que segurava uma faca suja de sangue. Após ser imobilizado, ele recebeu voz de prisão e foi devidamente algemado. A vítima estava caída no chão com os braços amarrados e apresentando várias lesões de faca nos braços. No local, os agentes encontraram facas sujas de sangue, serrotes e braçadeiras de nylon. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher de Nova Friburgo, onde o homem de 37 anos foi preso por tentativa de feminicídio e a vítima foi conduzida para o Hospital Raul Sertã, onde permanece internada, sem risco de morte. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 E também do telefone da Nova TV 2522 9058 Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br